Gente, estou aqui na Eliseu, olha o que acabou de acontecer aqui O carro arrancou aqui O carro caiu dentro do buraco Aqui na Eliseu, de frente a Madenova Olha a situação que a gente se encontra aqui agora Todo mundo movimeu, todo mundo aqui Olha a situação Ivan, sai daí, Ivan, sai daí, sai daí Não, só ele só que estava Olha a situação, meu Deus do céu Olha, graças a Deus está saindo com vida Graças a Deus Sai daí, sai daí, está descendo terra Ô amigo, ô Não, não, sai daí, está descendo terra Sai daí, está descendo terra Meu Deus do céu Meu Deus do céu